Olá meu povo do meu Brasil varonil, o assunto que me traz aqui hoje é a farra da reforma agrária que graças a Deus teve uma intervenção do Tribunal de Contas da União acabando com essa putaria nesse país, é uma putaria mas não para aquelas pessoas que realmente necessitam mas sim para os vagabundos que tiraram proveito da reforma agrária promovida pelo PT a gente fica indignado e muito, porque essa putaria, essa putaria que acontecia aqui no nosso país, que é essa reforma agrária porque a reforma agrária foi feita para quem trabalha na terra que recebe até 3 salários mínimos, mas que trabalha diretamente com a terra e isso não era visto, e vem essa quadrilha de vagabundos de funcionários públicos, deputados, empresários, 4 prefeitos e um senador essa quadrilha de vagabundos que deturparam o projeto que seria para as pessoas necessitadas e as pessoas que realmente necessitam desse benefício da reforma agrária ou necessitavam desse benefício da reforma agrária muitas vezes sequer chegava a receber esse benefício muita gente está na fila, ainda com a esperança de ter uma terrinha para fazer o plantio pessoas que querem realmente trabalhar mas esses pilantras vagabundos deturparam todo o sistema e me parece que eram 76, de acordo com as informações 76 mil lotes que foram envolvidos aí nessas falcatruas patrocinadas e gerenciadas pelo governo do PT entre o governo de Lula e o governo da Dilma graças a Deus o Tribunal de Contas da União interferiu nessa situação essa situação está sendo investigada e inclusive corre em sigilo aí para que nomes não sejam revelados e eu garanto uma coisa para vocês aqui eu garanto uma coisa para vocês se for se nós estivermos aqui envolvidos aqui no estado de Minas Gerais podem ter a certeza que eu vou vir aqui nesse canal e vou falar o nome de um por um desses vagabundos que deturparam que roubaram aí da nação brasileira esse direito de uma terrinha da terra para plantio das pessoas que necessitavam então se você é prefeito vice-prefeito vereador senador deputado estadual envolvido aí e se eu descobrir o seu nome com provas eu vou trazer aqui nesse canal e vou te detonar sem dó tá bom? vou te detonar sem dó para que o povo e a nação brasileira entenda quem são os quadrilheiros desse desse Brasil as pessoas que deturparam todo o sistema de reforma agrária tornando esse programa um 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 sistema de ladroagem e essa putaria que o PT deixou para trás aí para que agora possamos resolver e se você sabe de alguém que está recebendo ou que recebeu de forma indevida esse benefício da reforma agrária que você faça sua denúncia através do 181 ou diretamente ao Ministério Público para que providências sejam tomadas e esses vagabundos sejam punidos e parem de roubar a nação brasileira se você gostou do vídeo deixe seu like se não é inscrito inscreva-se aqui no nosso canal no nosso canal